Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é dicas financeiras para viabilizar o seu casamento. Esse tema pode parecer meio chatinho para algumas pessoas, mas vamos combinar que as dicas de hoje são super valiosas para aquelas pessoas que querem botar o pé no altar, mas ainda não sabem muito bem como vão se organizar financeiramente para pagar as contas do casamento. Primeira dica, anote todas as suas despesas. Não importa onde você vai anotar, pode ser num saco de pão, pode ser num caderninho, num Excel, num aplicativo do celular. O legal é que quando você anota as despesas, você sabe o quanto você custa para você mesmo no mês. Isso vale tanto para os noivos quanto para as noivas. E além de anotar as despesas básicas, é legal também você anotar todas aquelas bobeirinhas que a gente gasta no mês. Então, aquelas saidinhas, aquela compra de ocasião que a gente sempre faz no shopping, aqueles gastinhos que a gente tem na farmácia, quando vai comprar um remédio e acaba indo para a sessão de perfumaria, e sempre acaba pegando aquelas coisinhas todas. Anote tudo isso aí num caderninho. Segunda dica, corte os supérfluos. Então, depois que você tem todo esse teu controle de despesas anotados, fica muito mais fácil de você saber o que é bobeira e o que é essencial ali nas suas despesas do mês. Você já deve ter visto muito casal por aí, recusando convite para sair em balada, happy hour e coisas do tipo, justamente porque vão casar, precisam botar o pé no freio. Gente, quem vai casar é isso aí mesmo. Coloca o pé no freio nos gastos, com saídas, com compras de ocasião, com roupas e coisas do tipo. Terceira dica, quite suas dívidas. Então, se vocês estão meio embolado aí no cartão de crédito, tem algumas despesas, alguns parcelamentos em andamento de outras coisas, o legal mesmo é quitar tudo isso primeiro e aí depois começar a planejar financeiramente o casamento meio que do zero. Isso é legal porque assim você não embola muito as suas contas e a tua renda não fica totalmente comprometida se houver necessidade, de repente, de você precisar fazer uma compra de emergência ou tiver alguma despesa fora do contexto. Dessa forma, você não compromete tanto a tua renda e aí fica um pouco mais tranquilo para você lidar com as suas contas sem ficar sufocado assim bem no limite ali dos teus gastos. Quarta dica, seja mais seletivo nos teus gastos e prefira qualidade do que quantidade. Essa dica, na verdade, ela vale não só para quem vai casar, mas para quem já é casado também. Então, ao invés de você comprar muitas coisas, muitas coisas mais em conta, às vezes é mais legal você investir numa coisa um pouco melhor que tenha uma durabilidade maior. Por exemplo, existem muitas blogueiras de moda aí que batem muito nessa tecla do slow fashion, ou seja, elas defendem que é melhor você ter uma bolsa um pouco mais cara, mas que tenha uma durabilidade muito maior do que você comprar sempre aquelas bolsas baratinhas que estragam toda hora e você toda hora tem que ficar comprando bolsa nova. Assim, com o tempo, a tua curva de consumo vai caindo porque você não precisa ficar comprando todo mês coisinhas. E além disso, você tem um guarda-roupa com menos coisas, mas coisas, por exemplo, muito boas. Não só no guarda-roupa, mas assim, do modo geral, eletrodoméstico, coisas para a tua casa. E da mesma forma, esse princípio aí também se encaixa naquelas nossas saídinhas de casal. Ao invés, por exemplo, de vocês todo dia combinarem de comer uma coxinha na padaria, vocês podem, por exemplo, estipular dias no mês para fazer um programa um pouco mais especial. Então, de repente, fazer uma reserva num restaurante legal ou então fazer uma pequena viagem perto de casa, perto da cidade mesmo. Mas aí você troca aquela quantidade por uma qualidade nas tuas saídinhas aí. Quinta dica, guarde um valor mensal para os gastos do seu casamento. Então, quando a gente quer casar, principalmente a noiva. Vamos combinar e vamos admitir isso. A gente é muito imediatista. A gente quer casar agora. A gente não quer esperar dois anos para casar. Só que se a gente não tem um planejamento financeiro para isso e a gente começa a querer casar logo e depois eu vejo como eu faço para pagar as contas, isso pode criar um baita de um problema financeiro para o casal. Eu até esqueci o que eu ia falar. Por isso, o legal mesmo é sentar, vocês como casal, sentar e conversar sobre uma quantia legal e um período legal para guardar dinheiro para poder pagar essas contas do casamento. Só existe vantagem nisso. O casal aprende a economizar, o casal aprende a poupar e o casal aprende juntos a lidar com todas as contas. Até porque depois do casamento, essa rotina de ter que economizar, poupar e pagar as contas, ela vai continuar. Então, acaba sendo um hábito que já se inicia antes do casamento e fica bem mais saudável depois de lidar com possíveis dificuldades financeiras. Além disso, com dinheiro na mão ou com dinheiro guardado, é muito mais fácil dos noivos conseguirem alguns benefícios com fornecedores. Então, vocês podem pagar algumas coisas meio que à vista, com um bom desconto. Então, quem tem dinheiro consegue ganhar o mundo, nesse caso. Sexta dica, evite ao máximo o uso do cartão de crédito e do limite do cheque especial. Parece bem bobo o que eu vou falar agora, mas tem muita gente que acaba confundindo as coisas. O dinheiro do... O limite do cartão de crédito ou o limite lá que você tem na tua conta não é um dinheiro nosso, é um dinheiro do banco. E pra você usar ele, ele vai te carnear depois em forma de juros. Até porque a gente sabe que o juro de cartão de crédito e cheque especial é o maior do planeta Terra. Então, tente... Tente não. Não use o limite do cartão pra pagar as tuas contas do casamento, pra fazer parcelamento de grandes contratos, por exemplo. Da mesma forma, não use o teu limite do banco pra fazer isso. Então, só use o teu cartão de crédito pra parcelar coisas que você saiba da onde vai tirar o recurso depois. Então, por exemplo, se você for fazer uma parcela de algum produto, ah, você pode usar o cartão de crédito, teu salário, ah, vai cair daqui 15 dias, a fatura vem daqui 30, quando vier a fatura, eu já vou estar com esse dinheiro na mão, então beleza, vou parcelar. Então, tenha essa estratégia pra usar o teu cartão de forma bem segura. Se você gostou do assunto, se você se interessa por esse assunto, se você acha legal sentar com o teu noivo, com a tua noiva e discutir sobre essas coisas financeiras, eu vou deixar um link na descrição de um e-book muito legal do pessoal do Finanças Práticas com muitas dicas pro casal, não só pra quem vai casar, mas pra quem vai viajar, quer comprar apartamento, quer ter filho, enfim, vale muito a pena baixar esse e-book, sentar e conversar sobre esse projeto financeiro que vocês vão começar a assumir não só no casamento, mas pra uma vida inteira. Então, não esquece de acessar aqui o link na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!